Então, hoje estamos falando sobre o dia de literatura para os filhos. É o 23 de abril e agora vamos falar sobre uma história que todos sabem. Então, Little Red Riding Hood. Vocês sabem a história como Capuchinho Vermelho. Vocês sabem a história do Capuchinho Vermelho? Sim! Então, Little Red Riding Hood. Repita. Little Red Riding Hood. Ok, vamos ouvir a história, ok? Sim. O que? O que? O que?